O caso da igreja a ser demolida aqui no bairro Serra Verde em Esmeralda acabou ganhando outros viés. O problema é que a igreja em si tem o seu próprio processo judicial, mas o bairro também tem vários problemas. O que é o compromisso? O compromisso se dá quando eu faço um loteamento e vendo ele, me diz 60 pagamentos, a pessoa me pagou a última parcela, existe um documento que chama minuta. A imobiliária tem por obrigação dar essa minuta, essa minuta vai me encaminhar ao cartório, eu vou até o cartório, aí vou pagar o ITDI, tirar as cestidões e a cestidão nem é a minha conta, é a conta do dono da imobiliária. Aí o cartório lavou, ele vai lá e assina a estrutura, o que não aconteceu aqui. Ele fez o loteamento, o loteamento aí conseguiu uma aprovação que a gente não sabe como, mas antes dele conseguir essa aprovação já estava vendendo lote. Isso é legal? Não. Eu posso vender o loteamento sem ter aprovado? Não, não, porque para você, você não pode vender porque você não vai ter condições de dar estrutura no futuro, é o que está acontecendo aqui. Então o que acontece, eles compraram, quando foi na hora de pegar a estrutura, ele não tinha estrutura para dar, mas tem um caso aqui de pessoas que comprou e pagou à vista. Quando a prefeitura, ele alega para a gente que aprovou, como a gente mostrou um documento lá falando que aprovou, mas só que ele tem aprovação e tem revogação. Então, quando a prefeitura revoga um documento para você, o que a prefeitura está querendo? É te dar uma lista de exigências. Você sabe por que foi revogado? Não. Isso é verdade? Não, por quê? Eu não posso falar como propriedade, mas posso suspeitar pela minha experiência. Ok. Quando a prefeitura revoga a aprovação do loteamento, por quê? Na lei que ele fez isso aqui, foi na lei do INCRA. A lei do INCRA não exigia nada, bastava abrir rua e vender, mas ela exigia uma coisa, exigia área verde e área institucional. Ok. Mas para que era essa área verde? Era para a comunidade criar, ou a prefeitura fazer ali uma área de lazer, partes, creches, escola e área institucional para escolas. Aí entra um detalhe. Desta área institucional, ou da área verde, a prefeitura tirava uma parte de terra e doava para as igrejas construírem ali. A gente leva em vários bairros que tem a igreja construída dentro de área verde. Isso não aconteceu aqui no Serra Vente? Aqui, eu gostaria que o Sr. Clóvis nos mostrasse onde ele deixou a área institucional e onde ele deixou a área verde. Ok. Eu gostaria que ele mostrasse, porque eu já andei aqui no bairro, muito aqui, ando aqui muito, e até hoje não consegui ver essa área verde onde ele deixou. Porque tinha que ter essa área verde de área institucional. Ele não deixou. Ok. 70% das pessoas compraram e pagaram integralmente e ele não deu escritura. 70%. Teve algumas pessoas que não pagou. E eu também não pagaria. Por quê? Como é que eu vou pagar uma coisa que não existe? Vai na prefeitura, tira uma certidão. Não existe o bairro. Vai no cartório. Vai no cartório. Cadê? Não existe o bairro. Se não existe o bairro, eu não posso pagar aqui o que não existe. Esse documento aqui é do cartório de registro de imóveis de Esmeralda. Ele é exatamente 14 de junho de 1999. Ok. Tá aqui o documento. O cartório de registro de imóveis de Esmeralda deu um documento que o bairro não existe. Agora, recente, fomos lá pedir documento também. Eles falaram a mesma coisa. O bairro não existe. E ele quer cobrar. Cobrar o quê? Quando fomos lá conversar com ele, a minha esposa falou pra ela assim. Aí ele pegou e falou assim. Não, a escritura é tranquila, mas vamos por parte. Aí a minha esposa falou assim. Aí não determinava a mulher e falou assim. Mas, ela falou, mas eu comprei e paguei. Você me fez mais com essa obrigação? Pera aí, ela cumpriu com a obrigação dela? Todos os moradores que cumpriam. Mas e a sua obrigação? Os seus direitos começam e os meus terminam. E vice-versa. Que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu me vi no direito de responder, sendo que estava no meu Facebook. Falei pra ela assim. Se realmente conhece de perto o proprietário e sabe que ele é um homem de bom coração, já deve saber também que ele há mais de 20 anos vendeu vários lotes aqui no Serra Verde e não entregou a escritura pra ninguém. Assim como o meu lote que está quitado e de vários vizinhos que pagaram e não receberam escritura nenhuma. Somente um contrato de compra e venda. Então, lhe digo a mesma frase. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ela continuou. Se eles tiverem realmente pago o lote e você também, pode vir aqui na imobiliária que eu tenho certeza que você terá a sua escritura. O que tem no escritório aqui é um número de mais de 80 inadimplentes que já estão na justiça também. que não pagaram seus promissórias e construíram casas naquilo que não pagou. É o que ela falou. Aí eu respondi pra ela. Vou ir amanhã então buscar a minha escritura. Tá muito a par. Falei, vou ir amanhã buscar. Ela falou. Ok. Traga os comprovantes que prova que você pagou tudo. Sabe o endereço? Eu respondi pra ela. Eu conheço há mais de 20 anos. Eu sou endereço há mais de 20 anos. Ela falou. Então pode vir. A justiça tá muito lenta. E eu fui. Chegando lá e ele discutiu com a gente. Discutiu. Eu falei. Eu já paguei. Tem mais de 22 anos que eu já paguei. O meu tá tudo pago. Tem todas as promissórias aqui. Tá escrito aí. Eu falei. Tá escrito aqui. Eu falei. Então você fez mais com a sua obrigação de ter pago. Eu falei com ele. Então o senhor também tem a obrigação de tá passando pra gente a escritura. É obrigação. Foi aquela confusão, um bate-boca que a gente não merecia aquilo de jeito nenhum. Nós pagamos, suamos, tiramos dinheiro de fazer compra. A gente pegava e pagava as prestações. Faltava alguma coisa, mas a prestação estava em dia. No entanto, ele chegava pra mim e falava. Você fez mais com a sua obrigação. Eu fiz a minha obrigação e a obrigação dele. A questão do loteamento. Esse é o Moacir. É o que acontece. Nós tivemos lá realmente. Nós fomos exclusivamente pra conversar sobre loteamentos. Porque lembrando que o Henrique disse que alguns ficaram em clínia de cliente em relação ao pagamento. Beleza. Só que eles ficaram em clínia de cliente porque. Eles perderam a esperança de documentação. Porque a venda desse loteamento aqui foi feita em forma de nota promissória, se não me engano. Não é isso? As pessoas iam pagando. Só que quando eles viram que a documentação não saía, eles pararam de pagar. Mas pararam de pagar não foi por maldade, não. Foi porque o documento não saía. Então foi por isso que eles pararam de pagar. Nós tivemos lá. Foi muito desagradável a conversa com o Henrique. Chegou num dado momento lá, que ele levou a mão na terra da parte da Ilza. Todo mundo que estava lá viu isso. Nós saímos de lá. Pra você ter uma ideia, nós saímos lá, fomos direto pra delegacia e fizemos um boletim de ocorrência. Fizemos o melhor em relação a isso. No dia seguinte eu saí daqui, fui em Esmeraldas, na prefeitura, pra saber em relação... Vocês têm essa ocorrência aí? É, tem. Nós saímos daqui, eu fui no dia seguinte lá em Esmeraldas pra saber em relação aqui ao Serra Verde, o mapa do Serra Verde. O mapa do Serra Verde só consta da rua 1 e da rua 2 e 3 pra trás. Esse lado aqui não existe. Existe aqui uma faixa aqui chamada Vila Esmeraldas, que é esse meio aqui onde tem as casas examinado. O restante tudo não existe. É, você tá me dizendo o seguinte então. Mostra lá, por favor. Aqui nós temos a igreja, o Serra Verde mesmo, que existe lá em Esmeraldas, é dali pra lá, rua 2. Rua 2, rua 3 pra baixo. Rua 3 pra baixo. Essa rua aqui é a 3? Essa aqui é a 3. Essa aqui é a 3. Aqui ali é a 2. Aqui é essa. Ok. Daqui pro Serra Verde 2, ou alguém assim. Tem um meio chamado aqui que é Vila Esmeraldas, existe. Isso aí tá registrado. O restante é só loteamento desse lado aqui, daquela parte de baixo, rua 12, 13 ali, não existe mapa desse lado. Essa parte de trás aqui existe? Essa parte de trás aqui existe, se não me engano, um outro tipo de mapa, porque aqui já tem um outro nome, já não é Serra Verde mais. Ah, tá. Ok. E lembrando que se você pegar e olhar as divisas direitinhas, olha lá, as divisas direitinhas aqui, ele alega em relação a terreno aqui, né? 15 metros, lembrando que 15 metros pra lá, da BR, 15 metros pra cá, tudo é BR. Então, há uma incoerência muito grande na hora dele em relação àquilo que ele falou conosco, a conversa que ele teve conosco lá naquele dia. O que tem lote aqui, já quitou. Aqui nós temos só alguns, né? É, alguns. Ok. Todos vocês moram aqui no Serra Vida. Não tem escritura? Ninguém. Está quitado com a imobiliária? O meu não está quitado, porque eu fui a última pessoa a comprar no loteamento. Só que acontece que quando eu fui pagar a prestação, ele não tinha promissória. Aí eu peguei, aí mandou que passasse depois. Aí eu passei dias depois. Não tinha promissória. Aí depois, foi no outro mês que eu fui pagar, e eu pagava o mês de 94 e o mês de 98. Pagava duas prestações no mês. Aí ele pegava e falava que não tinha promissória. Aí o pai dela estava lá também reclamando, e ele pegou colocado. Eles têm vontade de dinheiro mais pra esse homem, não. Não vai pagar mais, não. E eu falei, parei de pagar. Mas quando eu parei de pagar, por esse motivo, eu não tinha muito conhecimento com todo mundo. Mas eles já estavam com os terrenos quase tudo pago. Só que o meu, infelizmente, eu estava, não tinha dado. Entendi. Mas ele não dava, nem deu a promissória. Eu não tenho como provar que eu paguei. Dois meses. Naquela época era de geral, porque era mil reais, um milhão de ruas. Na época, ele pedia mil reais de depósito, de entrada. Eu dei 10 milhões de entrada, eu tenho um reciclo. Na época eu dei 10 milhões de entrada. E aí eu fiquei brava por causa desse motivo, que ele não... Chegou no impasse, que você pagava, mas não tinha... Não, ele não me dava o reciclo. E o pai dela estava com o mesmo problema lá também. Aí eu peguei, parei de pagar. A única coisa que eu tenho que falar é que... Seu nome é? Diná. Diná. Sou morado dentro do bairro, né? Quantos anos você mora aqui? Tem 25 anos. 25 anos. Vai fazer agora, é o mês que vem. Você comprou o seu lote na mão da imobiliária territorial? Sim, senhor. Ok. E aí, como é que foi o processo? O que eu achei que era correto, né? O mais certo, assim. Fomos lá e comprou, assim, achando que estava fazendo o certo, realizando um sonho, né? E colocamos todo o nosso sonho lá nesse lugar. E achando, assim, né? Está fazendo tudo certinho, bonitinho. E o que eu desejo, o que eu quero hoje, é que o mínimo, é o mínimo. Eu acho, assim, que ele tem que fazer o seguinte. Pelo menos, no mínimo, orientar a gente. O que tem que ser feito? E propor com a gente, arcando isso, né? Porque a nossa parte já foi, o mínimo que ele pode fazer para a gente, para dar um pouquinho de tranquilidade para a gente, é ele assumir essa ação aí. E dar para a gente esse documento. do lugar, né? Isso. Está certo. Você é? Ela é minha filha. Eu sou filha dela. Exatamente. Vivo lá na mesma casa, na mesma situação. Ela veio para cá com seis anos. Exatamente. Eu vim bem novinha, né? Como minha mãe disse, né? Tinha toda uma expectativa, um sonho, né? Em 1980, casa própria era para poucos. Sim. Então, a gente saiu do aluguel, veio para cá. Era um bairro novo, tinha pouquíssimas casas, mas todo mundo, né? De alguma forma, construiu um sonho. Tiveram mais dois x meus também, que adquiriram aqui. E eu assisti tudo isso. Hoje eu não moro mais aqui, mas esse impasse ainda continua. E vim aqui, né? Junto com a minha mãe, para dar uma força. Porque realmente, por mais que eu não esteja aqui, eu me preocupo. Sim. Eu acho que justo é justo, correto é correto. E a justiça tem sim, né? Que colocar as coisas da maneira certa, equilibrar e fazer o melhor para quem seguiu com o seu papel. Sr. Henrique, se eu quiser hoje, se eu for o dono de uma casa aqui no Serra Verde, eu posso pegar essa casa e financiar? Vender ela para outra pessoa pagar pela caixa, por exemplo? Sem chance. Você não tem a menor chance. Por quê? O primeiro documento, igual eu apresentei, o primeiro documento é registro de imóvel. Você tem que pedir a matrícula atualizada, ser estudante de ônus. E aquele imóvel que está construído ali, ele tem que ter planta aprovada e baixa diabetes. Nada disso ninguém tem? Não, nada disso. Nem se eu quiser comprar um lote, que tem alguns bancos que financia o lote. Se eu quiser comprar um lote aqui financiado, com qualquer inscrição, eu não consigo, porque eu não tenho escritura. E o contrato de compra e venda, desculpem, mas o contrato de compra e venda, ele não vale praticamente nada. Os que valiam alguma coisa eram aqueles antigos da Comitê, que eram registrados de cartório. Os daqui não dá registro, porque o bairro não existe. A Dinara comentou ali agora, só que nós... Olha, você está me dizendo uma coisa grave no processo de compra e venda. Se eu... vamos colocar a situação hoje. Eu vim aqui comprar o lote de sua mão, de compra e venda. A gente não consegue colocar isso no cartório para ter valor legal? Não, desse bairro aqui não, porque o bairro não é registrado. O bairro não é reconhecido. O bairro não é reconhecido pelo município. Você também é morador aqui do bairro, quantos anos? 17 anos. 17 anos. Você também comprou o imóvel na mão da territorial? Não, eu comprei a casa já, já comprei a casa, já tinha a casa já. Ok. Mas já tem tudo, como certinho, como viver, documento, certo. Você comprou de terceiro, vamos dizer assim, alguém que tinha comprado na mão dele? Já estava quitado? Já estava quitado. Ok. Você tem essa documentação? Tem o conhecimento certinho. E aí, você já tentou obter essa escritura? Já. A moça falou para ela que ela podia ir lá, que ela não vai ter escritura. Então, nós fomos lá, com certeza, pegar a escritura. Estamos chegando até alegre, rindo, até os dedos. Eu vou pegar a escritura, bacana. Mas como chegou lá, não foi totalmente que isso aconteceu. Totalmente diferente. Entendi. Então, você ainda não tem escritura no bairro? Não tem escritura. Tem perspectiva de alcançar esse documento? Não tem. Querendo, quero. Vamos ver. Tá certo. Pelo amor de Deus. E você é o? É, Flávio Domingo. Tem seis anos que eu moro aqui. Seis anos que eu moro aqui. O meu caso é igual o dele. Eu comprei já de terceiro. Só que eu tenho toda a documentação. O recibo, o contrato da entrada, né? Que na época, o senhor lá comprou, deu 29 mil de entrada, cruzados na época. E 53 parcela, um valor de mil e três cruzados. Aí eu tenho tudo comprovado. Nós também temos que olhar o lado da prefeitura. Por quê? A prefeitura, ela colocou a infraestrutura no bairro. Ou seja, tem água, tem luz, asfaltou. A prefeitura podia olhar para o nosso lado. Por quê? Ela está deixando de arrecadar dinheiro. O imposto, né? Que nós estamos deixando de pagar por falta de escritura. Isso acaba criando um outro impasse na comunidade, né? Como é que vocês vão cobrar da prefeitura, por exemplo, melhorias? Se a comunidade não é reconhecida. Não é reconhecida. E a minha prefeitura também não tem como cobrar o bairro, porque não reconhece o bairro. Por que a prefeitura não legaliza isso aqui? Porque não existe uma planta lá com devidas, obrigações. A partir do momento que ele apresentar uma planta lá, pagar as multas que lhe é devido, por certeza tem multa, eu tenho certeza que a prefeitura vai aprovar o loteamento. Mas cabe ao Clóvis fazer. Ele que é o dono. Aqui, tem contrato de compra e venda aqui que ele vendeu. Foi negocente em relação à prefeitura. Bairro. É o que eu estava conversando com a Tronha aqui. Existe um plano diretor do município, existe uma aprovação da regularização fundiária. Se a prefeitura entrar com essa lei de regularização fundiária, aí sim, ela pode aprovar o bairro e fornecer documentação para cada morador. Mas só através da regularização fundiária. Que está no plano diretor, mas vai acontecer, talvez já não tenha lembrado para isso ainda. Ok. Seu nome é? Aline. Aline de que? Aline Cristina. Você também é morador do bairro? Há 24 anos. Serra Verde, um ou dois? Um. Dois. 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 Ok. Dois. Bom, como é, como é, como foi a sua situação, sua história aqui? Eu, quando vim para cá, nós, né, me damos para cá, eu vim com 15 anos. Então, tem 24 anos, eu estou com 39. Ok. Então, meus pais já são falecidos. É igual a nossa amiga Esther falou, na época que, no dia que o meu pai estava lá, nós temos promissórios lá em casa. Meu pai falou igual a amiga Esther falou, entendeu? Ok. É, então, assim, o que for preciso fazer, nós vamos fazer. Não porque agora eles são falecidos, a minha mãe tem poucos meses, né? Sim, precisa de regularizar. Então, só que agora nós vamos seguir em frente. Ok. Entendeu? E, com certeza, a gente quer coisa boa para nós. Claro, tem que regularizar. Com certeza. Né? E nós vamos procurar saber. Meu nome é Noé Jotelinho de Melon. Eu comprei o lote há 30 anos atrás, na época valeu 110 mil cruzados novos, aí paguei ele 110 mil, dinheiro vivo, era cruzado. O senhor comprou na mão da territorial? Isso. Com o senhor Clópez? Com o senhor Clópez. Na época. Na época. Aí, eu segurei na época 10 mil cruzados novos, não poder pagar ele com 90 dias. Para ele me dar a minuta, para mim poder ir em cartório, aí fazer a minha vítima ou a escritura, né? Onde te dá. Aí, daí há um tempo, eu voltei lá e paguei os 10 mil cruzados novos, dentro do prazo estabelecido, combinado, e falei com ele assim, ô Clópez, agora você me dá a minuta pra mim poder ir procurar o cartório, pra mim poder fazer a minha escritura. Aí, você já pôs há 30 anos e essa minuta nunca chega. A área verde hoje está habitada. Ele vendeu ela. Ele vendeu ela. Ele vendeu ela, que a área verde é nos fundos da minha casa. A minha casa aqui é a parte do bairro, essa aqui é a parte do bairro, a área verde é a área 14. Então, peraí, vamos aqui. Essa aqui, ó. Essa área 14 aqui tinha sido apresentada, você está me dizendo isso? Isso. Que essa área 14 aqui teria sido apresentada como a área verde do bairro. A área verde do bairro. E foi vendida? Foi vendida. Essa área era pra ser feita pro colégio, que foi falado comigo, colégio, posto médico, praça, era pra ser feita nessa área aqui, aonde que ela mora, Orlando. Vocês compraram o lote, então, nesse local que, ele está dizendo aqui que seria a área verde da planta. Então, nessa altura, nessa altura aí, ninguém tem escritura e o Clóvis, posando de bonzinho e nunca foi bonzinho. Isso aí eu posso provar, porque ele não foi bonzinho. Até o imposto mandado pra mim, na época, feito bobo, eu dei mais 50 reais. 50 cruzados, novo. E está aqui. Está aqui. 49,50. Certo? Pagamento do IPTU. Pagamento do IPTU, na época. Saiu lá dentro. Certo? E atrás dessa porinha aqui, está a última promissória que eu paguei dos 10 cruzados. Em 30 de dezembro de 87. Foi pago 10 mil cruzados. Cruzados novos? Ou não era só cruzados? Cruzados novos. Ok. Certo? E nessa altura, ninguém tem a documentação legítima. Se a documentação legítima que nós queira vender, se a minha casa valer 200 mil, eu não tenho a IPTU, ela vale 100. Não tenho, o valor dela é baixíssimo. Isso, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe esse sinal. E aí, por exemplo, aí eu quero vender. A caixa vai financiar a minha casa para você. Certo. Quando chegar lá, ela tem a IPTU? Ela não tem. Então, a caixa não financeia nada que não tenha documento próprio. Certo? Próprio e registrado. Eu sou invasor. Todo mundo aqui é considerado invasor. E eu já corri atrás disso, para onde você pensar. Eu já fui para o Betinho, já fui para o Pontal, já fui para o Meraldo, já fui para o Mário Campos. Já fui para todo lugar. E aí, você não consegue. Aí, eu falei para você. Ô, Cláudio, sentado para ele. Ô, Cláudio, vem cá. Deixa eu falar com você agora. Todo mundo tinha falado. Eu falei. Ô, Cláudio, eu paguei à vista. E segurei 10 mil cruzados novos para eu poder pagar com 90 dias. Ele virou para mim. Você fez sua obrigação. Desse jeito para mim. E aonde está? Aí, ele me falou assim. Eu vou te dar esse papel aqui, não sei o que que tem, não sei o que que tem. Vai lá, não sei o que que tem. Não adianta ir lá. Isso aí é perco de tempo. É perder dinheiro, andar atrás de... Você vai nadar, nadar, nadar e nem na areia da praia você não chega. Eu quero deixar bem claro que a gente não estava mexendo com... Com escritura, com nada. A gente estava quieto, quieto. Há anos, a gente nem falava mais escritura, não comentava mais não, porque a gente sabia que era assim, tipo um caso perdido. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL